Muito boa noite! Live 52, primeira live do ano. Quais as melhores ações pra você iniciar uma boa gestão de frota em 2021? É isso aí, pessoal. Tava com muita saudade dessas lives aqui ao vivo. Nós tivemos as últimas duas lives gravadas aí para os feriados, né? Mas já retornamos, já começamos o ano aqui com força total e eu confesso que eu tava com muita saudade de vocês e poder ter, né? Pra poder ter essa interação aqui. Vamos ver quem que tá aqui ao vivo, quem que já são os pontuais. Muita saudade de vocês. Eita, nós, peraí. Ah, agora foi. Por mais que a gente configura tudo, sempre ficou um negocinho, né? Agora foi. Tava o meu áudio do YouTube ligado aqui. Pô, legal! Já temos 11 pessoas ao vivo. 12. É isso aí, quem tá aqui já? Fabiano, Fabiano, Felipe Muniz, Marcela, boa noite, Marcela. Juliana Costa, boa noite. Fala do Guarujá. Bora pra mais uma aula. Bora, Juliana! Fabiano Baceto, Fabiano Nogueira, legal. Alceu, Caio, Richards, Aldrei. Muito bem-vindo, pessoal. Muito bem-vindo mesmo. Essa live é uma live bem, assim, importante. Eu acho que é uma live perfeita pra gente se motivar e pra gente ter um ano, assim, excelente. Um ano que a gente possa se destacar diante a tantas oportunidades que vão aparecer esse ano. Vocês vão entender o meu ponto de vista. Tá chegando mais gente aqui. Sérgio Costa, legal. Sérgio, Alberto, Tiago Andrade chegou também. Boa noite. Bom, o que que eu tenho de recado aqui? Eu posso falar pra vocês que ainda tem vaga na comunidade, tá? Na nossa comunidade lá do WhatsApp. Ainda temos vaga. Então, se vocês quiserem entrar, aqui na descrição do link tem o link pra você só clicar e você entra nessa comunidade. Não tem custo. São gestores que ficam discutindo, tirando dúvidas, vão ajudando o outro ali, trocando experiências sobre gestão de veículos e condutores, tá? Sobre gestão de frota em geral. E é muito legal essa comunidade. A gente vai fechar esse terceiro grupo e depois não vai abrir mais nenhum. Daí quem tá lá, fica. Tá bom? Já tô vendo aqui alguns hashtags, missão cumprida. Maravilha, adorei. Vocês não esqueceram de mim. Legal, Felipe Muniz já botou aqui, Fabiano Nogueira também. O que que é o hashtag missão cumprida? É a gente compartilhar essa live com três pessoas. Ao menos três pessoas. Pode ser mais. Tá? Pra você fazer isso, é só você clicar no botão compartilhar. Só que antes você tem que fechar o chat. Se você estiver me vendo agora pelo celular, você fecha o chat no celular e coloca no xizinho, né? Clica no botão compartilhar e daí você escolhe se você vai mandar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, o que você quiser. Compartilha, chama três pessoas. Três pessoas que te interessam, em preferência, pessoas que trabalham com você ou outros amigos também que fazem gestão de frota, pra que vocês possam trocar experiência. É muito legal envolver alguém da sua empresa porque isso te ajuda lá dentro, né? Você vai aprender algo aqui que vai te dar ideias pra você implantar na sua empresa. E aí, como tem outras pessoas lá dentro que estão na mesma vibe, no mesmo alinhamento que você, vai ficar mais fácil pra você implantar as coisas que você aprende aqui. Outro ponto importante de você compartilhar isso é a gente aumentar e fortalecer muito o nosso movimento aqui, né? De gestão de frota. Isso é uma área que cresce muito aqui no país, né? O Brasil, parece que ele acordou pra esse assunto. Então, é um segmento que tá crescendo muito. Pô, e vocês que estão aqui se capacitando, estudando, vocês já vão levar uma boa vantagem aí em termos de empregabilidade, em termos de mercado. Muito bom. Recado os dados. Agora a gente vai começar a entrar aqui no tema. Só que antes, deixa eu ver aqui quem já tá ao vivo. 17 pessoas agora, pelo meu YouTube aqui. Entrou mais uma galerinha aí, legal. Valcir Torres, boa noite. Ao seu, acho que eu já falei, né? Aldri, Thiago Andrade, Gustavo, Gustavo Nogueira, Alberto Gomes, Alberto de Fortaleza. Muito bom. Pessoal, vamos ao que interessa, então. Apenas com cinco minutos aí de recados, a gente vai pro tema. Qual é o tema de hoje? Eu vou pedir pro Christopher, que é o nosso DJ da live. Seja bem-vindo, Christopher. Primeira live ao vivo aí de 2021. Pode compartilhar minha tela aí com o pessoal. Se todo mundo estiver vendo, deixa eu olhar aqui. Tá aí. Agora sim. Se alguém tiver algum problema com som, alguma coisa, é só dar um toque aqui que eu tô acompanhando o chat aqui nessa outra telinha. Beleza? Vamos que vamos. Pessoal, eu escolhi esse tema aqui junto com a minha equipe, porque a gente tem muito assunto pra tratar, né? E cada dia que passa, aparece mais assuntos, porque a gente vai trocando experiências nas comunidades, a gente vai interagindo aqui nos comentários de YouTube, de blog que a gente tem. Então, cara, não falta assunto. Só que eu precisava dar um assunto. A gente precisava passar pra vocês um assunto que fosse algo... algo não, que fosse... que servisse de pontapé inicial e que motivasse a vocês e que também encorajasse a vocês a implantar isso aí na sua empresa, essas dicas que a gente vai falar agora, tá? Que é como você se preparar pra 2021. Então, eu não vou, assim, de mim chegar aqui e passar seis passos pra você ir lá e fazer amanhã a sua empresa. Primeiro, eu vou colocar meu ponto de vista aqui sobre essa questão aí de 2021 e vocês vão entender. Antes que você fique se perguntando aí se esse conteúdo é pra você... Ah, eu sou iniciante, será que eu vou perder tempo vendo? Eu sou experiente já, tenho 20 anos gestão de frota, será que eu vou ficar perdendo tempo aqui vendo? Será que vai servir pra mim? Vai servir, tá? Vai servir pra todo mundo. Pra quem é gestor responsável por veículos e por condutores. Pra quem é gestor de frota ou não. Muita gente é responsável pelos veículos, mas não é um gestor de frota específico. Pra gestores iniciantes e com mais experiência, como eu já falei. E pras empresas que têm rastreador, telemetria aí na frota. E pras empresas que não têm rastreador e que não têm nenhum tipo de telemetria aí na frota. Também serve pra esse público. Eu fiz até um carinha fazendo assim, porque é difícil até explicar hoje o porquê uma empresa ainda não tem sistema de rastreamento na frota. Porque nada mais justifica. Antigamente o preço era um pouco inacessível, você fazia um investimento alto. Hoje não mais, você nem precisa comprar equipamento. Você paga um gourmet salar, o equipamento vai de locação pra você. Enfim, eu não consegui achar muita explicação, a não ser a falta de conhecimento. A ignorância, no bom sentido, dos diretores das empresas. Em ter uma frota sem nenhum tipo de conectividade. Sem nenhum tipo de rastreamento. E eu digo isso com propriedade, porque de todos os orçamentos que a gente recebe aqui na nossa página do Ponto Pé de Rastreador, ainda é a maioria das empresas que fazem orçamento conosco e que ainda não tem nenhum sistema de rastreamento. Então você percebe que ainda tem muito espaço, ainda tem muita empresa que ainda não investiu nisso. Então o meu primeiro recado é, cara, se você tem interesse em facilitar a sua vida, em ter melhores resultados, aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, lá no finalzinho, se você quiser saber mais sobre o Ponto Pé de Rastreador, tem um link lá, tá bom? Nada impede de você também procurar outras soluções, tá? No mercado, o importante é que você tenha uma ferramenta que te ajude, tá bom? Mas, Júlio, eu não consigo autorização, eu não tenho, minha realidade é essa, como eu faço? Ok, esse conteúdo é pra você também, tá? Fica aqui comigo que você vai entender que tudo que eu vou falar pra você fazer aqui nesse início do ano não tem nada a ver com rastreamento, beleza? Então, vamos que vamos. Bom, no meu ponto de vista, toda vez que a gente troca o ano, né, acaba lá 31 de dezembro do ano anterior e passa pro 1º de janeiro, né, agora do próximo ano, pra mim, não é só uma data, tá? Pra mim, é um momento importante, um lembrete pra você fazer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o planejamento da sua empresa, é um momento pra você refletir sobre várias coisas, é um momento pra você iniciar um projeto que você já tinha vontade de fazer, ou recomeçar algo, né, que você queria começar, mas começou, não terminou, então, cara, vamos retomar o assunto, a gente mesmo aqui tem várias parcerias que a gente começou ao longo de 2020, não concluiu, e, cara, eu vou retomar todos esses assuntos, porque são coisas legais que a gente vai trazer pra vocês. E também coloquei a palavra arrumar aqui, né, cara, às vezes a gente fez algo, implantou, mas não ficou redondo, ou então algo que tá funcionando, mas não tá legal, então, cara, é um momento pra gente arrumar, corrigir essas coisas, e também melhorar, né, às vezes ele não precisa ser corrigido, mas precisa ser melhorado, né, tem um processo lá que já existe, vou dar um exemplo aqui, cara, a minha empresa tem checklist, existe lá nos veículos, mas, cara, é online, não é, é uma merda aquilo, é um papel, aquilo se perde, um escambão, então, putz, vamos melhorar esse processo? Então, vamos fazer um negócio no checklist online, que é um dos itens que eu vou falar aqui nessa live pra você. Enfim, coloquei algumas palavras aqui, que eu queria mostrar pra vocês o meu ponto de vista, né, de como eu vejo uma virada de ano, tá, e isso você pode levar pra sua vida pessoal também, né, não é especificamente aqui sobre gestão de frota, mas ele se aplica muito bem na gestão de frota, muito bem. Bom, o que mais que eu coloquei aqui, que eu acho legal a gente comentar nessa live? Bom, eu ia até escrever aqui uma frase até engraçada, 2021 é um ano após 2020, porra, muito óbvio, né, Júlio, que merda que é essa que você quis escrever aqui? Bom, o que eu quis dizer é o seguinte, 2020 foi um ano complicado, a gente sabe o motivo, tem palavras que eu não posso falar aqui, porque o YouTube me veta depois, mas você sabe o motivo, né, desse ano ter sido complicado, essa crise sanitária que a gente teve aí, enfim, é, óbvio, foi ruim pra todo mundo? Não, né, enquanto um chora, o outro vem de lenço, teve empresas que ganharam dinheiro, mas, pra maioria do mercado, pra maioria das empresas do mundo, não foi um ano bom, então, 2021 é um ano após 2020 que não foi um ano bom, isso significa que nós vamos sim ainda colher alguns frutos que foram plantados em 2020, alguns frutos ruins, e a gente ainda vai ficar com esse rabo ainda 2021, até quando? Não sei, existem inúmeras previsões no mercado, né, tanto dos economistas, quanto das empresas, dos empresários, do cara que lê a, que lê carta, e dos cartomantes, enfim, mas é tudo é previsão, né, a gente não sabe, o que a gente pode fazer é se preparar, né, tem até uma frase que eu ouvi outro dia, que é a única certeza que a gente tem, é que o imprevisto vai acontecer, né, a gente não consegue prever, mas vai ter imprevisto, ponto, então, vamos nos preparar, é, a gente tem que se preparar pra duas coisas, tá, a gente tem que se preparar pro crescimento, a gente tem que se preparar pra uma recessão, eu vou falar aqui primeiro sobre crescimento, eu não vou colocar aqui matérias de economia, sites de ações, de bolsa, dizendo que o mercado é otimista, porque todo mundo já viu essas matérias, vocês já sabem que a previsão, em termos de crescimento econômico, ela é boa pra nós, então, tudo indica que a gente vai ter um ano bom, isso vai exigir o quê? Que os veículos estejam disponíveis, disponíveis, isso é uma das principais funções de quem gerencia veículo, aumentar a disponibilidade dos veículos, ao menor custo possível, então, não pode, a gente precisando, a empresa precisando produzir, e você ter um veículo na oficina, ou ter um veículo quebrado, por falta de planejamento, ou qualquer outro problema, ou por uma questão de documentação, aquele veículo não pode rodar, enfim, ou porque não tem condutor, ou porque o condutor tá com a carteira caçada, cara, você tem que garantir que aqueles veículos vão ter uma alta taxa de disponibilidade, essa é uma das principais funções de quem gerencia veículo, ok? Então, a gente precisa se preparar pra esse crescimento, e aí, por que que eu tô falando que eu também acho que vai crescer? Eu recebi agora, no final do ano, uma revista aqui de um evento, não sei se dá pra ver, que tá aqui, nessa, é um evento que teve do Instituto Parar, bem legal, bem rico, já deu uma palestra lá, inclusive, que diz aqui, apesar da pandemia, setor automotivo se recupera e chega aquecido ao final de 2020. Além dessas matérias, a gente tem um produto aqui na empresa, que é um controle de equipe externa, empresas que tem técnicos e vendedores na rua, eles saem com o aplicativo, é uma solução nossa, chama Contele, gestor de equipes, e aí eles fazem check-in, check-out nas visitas, que eles vão, né, seja de manutenção, seja de prestação de serviço, seja de venda de produto, cara, todo mundo que você vê na rua, trabalhando, indo fazer algum serviço em algum lugar, possivelmente pode estar usando um sistema da Contele, gestão de equipes externa, tá, e aí, tem uma parada que o técnico faz lá, que ele vai no celular, né, quando ele chega lá na visita, ele dá o check-in, a gente fala, cheguei, quando ele sai, ele dá o check-out, aí o sistema calcula uma porrada de métrica aí pro gestor, tem roteirização, uma série de coisas, tá, enfim, é, a gente tem um acompanhamento aqui, que vocês estão vendo na tela, que é um gráfico, do número de check-ins por dia, a gente puxou aqui, o ano de 2020 inteiro, tá, não tá aqui, ó, check-ins por dia 2020, e esses dados aqui, eles foram puxados do nosso sistema, então, o que acontece, se vocês verem, a gente tinha aqui, ó, em todo o nosso sistema, em torno de 15 mil check-ins, por dia, tá, por dia, significa, galera na rua, trabalhando, visitando a empresa, fazendo manutenção nas empresas, entregando produto, tá, de repente, cara, no final de março, aqui, ó, quando veio aquela parada do lockdown, lá, coisa desabou, desabou, e aí, o check-in, né, chegou aqui em 5 mil check-ins por dia, quer dizer, pra um terço, e aí a coisa foi subindo, ó, gradativamente, conforme as empresas precisavam ganhar dinheiro, faltaram fôlego, e a liberação do governo pra fazer algumas coisas, esse check-in foi subindo, cara, e aí ele chegou aqui no pico, em outubro, mais ou menos, no meio de outubro, final de outubro, não sei, que aqui foi antes da eleição, né, a tendência era continuar crescendo, só que depois das eleições, várias cidades no Brasil, tomaram medidas restritivas, e aí a coisa deu uma pequena queda aqui de novo, e aí agora, no final de dezembro, é normal essa queda, tá, por conta de algumas empresas estarem em recebo, só funcionam aqueles serviços mais essenciais, então tem uma quedinha mesmo aqui, mas se você olhar esse gráfico aqui a nível geral, você percebe que o mercado tá aquecido, né, ele tá voltando, aos poucos, mas tá voltando, então tudo leva a crer, que, cara, vai ser um puta de um ano, legal, né, de oportunidades, e pra você, como gestor de frota, vai existir várias oportunidades de você mostrar na sua empresa, cara, que com conhecimento, com estratégias que você vai tomar, você vai botar a casa em dia, você vai ter uma puta disponibilidade nos veículos, né, e você vai conseguir, abraçar esse aumento de oportunidade, e também, reduzir custo, que é uma coisa que tem que andar junto, tá, então, bola pra frente, vamos preparar pro crescimento, agora, se tiver uma recessão, sei lá, novo lockdown, determinado por algum louco aí, algum governador, uma não eficácia da vacina, a gente não sabe o que vai vir pela frente, o que vai ser, como é que vai ser a repercussão disso, e o resultado disso, ou uma nova crise financeira, por qualquer que seja o motivo, mesmo que seja uma especulação, enfim, aqui tá errado, a gente também precisa se preparar pra uma recessão, como que você se prepara pra uma recessão? Você tendo o controle total na palma da sua mão, você tendo todas as informações fáceis, rápidas, com as informações, com todos os itens da sua frota, em dia, tá, documentação, a gestão dos veículos em dia, a gestão dos condutores em dia, com tudo já, como dizer assim, com a casa em ordem, daí você fica preparado pra tomar atitudes rápidas, por exemplo, cara, eu preciso reduzir 30% do custo da minha frota, você bate o olho lá, você já sabe quais os veículos que consomem mais, quais que estão dando mais problema de manutenção, quais são os mais velhos, seja para eles, você vê quais os caras que estão com o CNH muito alto, já deixa eles em outra atividade, tira-lhe da rua, os condutores, então assim, são coisas que você tem que estar preparado, na hora do fogo, não adianta você querer construir um barco no meio de uma tempestade alto mar, é legal você se preparar antes, caso venha aí uma tempestade, você já está preparado, então, é isso, agora eu quero entrar numa parte que, que eu quero encorajar vocês a fazer essas coisas, ó, pessoal, podem mandar perguntas, tá, eu sei que eu não entendo o tema técnico ainda, mas se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar, e daqui a pouco a gente para aí pra responder, bom, eu ouvi uma frase do Laíri Ribeiro, que foi essa semana também, que ele falou uma coisa bem legal, cara, não deixa aquilo, que você não pode fazer, atrapalhar aquilo que você pode fazer, né, o que que acontece, que eu percebo, cara, muito, muito, em empresas, pessoas que cuidam da frota, é ficar colocando a culpa na diretoria, que a diretoria não investiu nisso, que o cara não tem recurso, ele não tem equipe pra ajudar, ele só faz isso, ele não tem aquilo, cara, assim, ó, nunca vai ter o momento perfeito, o momento ideal, aquela situação onde a diretoria vai chegar, tem orçamento aqui pra você fazer o que quiser, pega mais três pessoas aqui na sua equipe, pra te auxiliar, cara, esquece, não vai ter isso, ó, contrata aqui todo o sistema aqui de telemetria avançada, sensor de fadiga, pressão de pneu, cara, esquece, tá, se você ficar deixando as coisas que você não pode fazer, atrapalhar as coisas que você pode fazer, você não vai sair do lugar, então, é, 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 essa conscientização que eu queria fazer até o momento, pra que vocês, se perguntem, o que você pode fazer hoje, tá, o que você pode fazer hoje, vamos lá, eu vou te ajudar, e agora, eu posso dizer que vai começar de verdade a nossa live, agora, que eu fiz toda a introdução, que você entendeu, e que você tá preparado, pra chegar amanhã, na sua empresa, e aplicar isso que você vai ver agora, aqui, e que são ações, teoricamente simples, tá, é só querer fazer, bom, quantas pessoas tem aqui, 27 ao vivo, legal, pessoal, mandem perguntas, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, porque depois vocês vão esquecer, tá, e ativa o sininho também, a gente manda mais de um vídeo aqui por semana, e toda semana tem live, então é isso, tamo junto, tá bom, bom, eu selecionei seis ações, seis ações, que você pode fazer, sem depender de aprovação da diretoria, é você querer, tá, sem depender de investimento, tá, e com essas ações, você vai ter total controle, tá, da frota, vai estar preparado pra aumentar a produtividade, pra reduzir custo, né, e assim, se acontecer qualquer coisa, você tem tudo na sua mão, pra você tomar a decisão rápida, tá bom, coloquei um lembrete aqui, pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, e o primeiro item é, mapeamento dos veículos da frota, vou tomar um café aqui, que parada é essa, Julio, é assim, ó, eu converso muito com empresas que fazem orçamento aqui, com clientes nossos e tal, e é engraçado, às vezes a pessoa tem, isso não tem relação com quantidade de veículos não, a empresa pode ter uma frota com três veículos, uma frota com trezentos ou com mil veículos, nada justifica você não ter um mapeamento da sua frota, até as empresas que tem poucos veículos lá, o cara tem cinco veículos, muitas vezes ele não sabe o ano de cada veículo, ele não sabe o consumo de cada veículo, o consumo médio, ele não sabe, é, o número renavante de cada veículo, cara, ele precisou preencher um documento, qualquer coisa, ele vai, vai perder uma meia hora pra conseguir o renavante daquele veículo, então, é, você precisa ter isso planilhado, tá, e quando eu falo planilhado, é a planilha mesmo, você pode ter isso no sistema? Pode, mas se você não tem sistema, não precisa, foi o que eu falei, cara, faz, faz, não fica questionando que poderia ser assim, faz, que depende só de você, o que que é planilhar? É pegar a planilha e colocar lá, nome do veículo, placa, modelo, marca, ano, número da renavante, quando vence o licenciamento, quando vence o, quando tem que pagar IPVA, qual o valor do IPVA de cada um desses veículos aqui, cara, todas as informações, se esse veículo aqui tem escada em cima no teto, se ele é refrigerado, se ele tem baú refrigerado, se ele é um caminhão, aí, aí você vai ajustar esse mapeamento de acordo com a sua aplicação, tá, a gente tem vários tipos de frota pra várias finalidades, né, então, o mais importante é você ter um mapeamento, onde você faz online, pelo amor de Deus, pega uma planilha do Google Drive aqui, faz online, salve esse link aí no seu controle, você dá um clique lá, abre esse mapeamento da frota, você já vai ver quantos carros estão ativos, quantos estão na oficina, qual o nome de cada um, você filtra lá, você seleciona a coluna do ano de fabricação, você tem a idade média da sua frota, cara, você seleciona lá por grupo, né, aí você fala, cara, tem o grupo aqui do transporte, que são 10 caminhões, e tem o grupo aqui da diretoria, são mais 4 veículos leves, um exemplo, e tem os caras de entrega pequena aqui, que são mais 32 motos, você seleciona por filtro, né, coloca uma coluna lá por tipo de veículo, enfim, tem que ser uma planilha que você se encontre, eu não vou te dar um modelo aqui, eu nem fiz, porque, cara, cada empresa tem uma aplicação, né, então, até coloquei um modelo aqui, quais os dados relevantes, marca, modelo, tipo, ano, né, ó, coisa que eu estava esquecendo, o valor da compra, K, isso é importantíssimo, o valor da compra, se você quiser calcular aqui depois, o custo do KM rodado desse veículo, você vai precisar dessa informação, né, quanto foi pago nesse, nesse automóvel, né, data de licenciamento, previsão de vendas é legal, você pode até colocar um valor previsto de venda aqui, em termos de valor, é fácil descobrir isso, para você ter tudo na mão, na hora que você for calcular o custo do KM rodado, você tem lá já, então, é isso, é, a primeira ação é mapeamento dos veículos da frota, bom, qual foi o segundo item que eu coloquei aqui para você fazer no início desse ano, tá, vocês percebem que a gente está botando a casa em ordem aqui, tá, e isso aqui não é para iniciante não, tem muito gestor, que pegou o barco andando aí, né, e está perdido, cara, começa fazendo isso aqui que eu estou te explicando, tá, que vai dar bom, vamos lá, número dois, mapeamento dos condutores da frota, eu nunca falei isso aqui no canal, porque para mim era uma coisa até óbvia, né, mas, no sistema tem, enquanto é gastrador, é, mas enfim, você precisa ter um, a mesma coisa que você fez com o veículo lá, você faz com os condutores, só que com uma ótica um pouco diferente, ó, aqui, é também para você ter as informações rápidas, organizadas, né, é, só que você pode gerenciar a CNH, cara, através dessa, desse planejamento, desse mapeamento aqui, você põe lá, cara, o tipo da CNH, o número dessa CNH, qual, qual o tipo, né, se é, para, a B, só A, você pode dirigir caminhão, a pontuação atual, dessa CNH, já agenda, para que, cada três meses, o próprio condutor, te apresente o extrato do Detran, e você vem aqui, atualiza a pontuação, dessa CNH, de três em três meses, é uma boa prática, é, você vai colocar essa regra, na política de frota, que a gente já vai falar sobre isso, então, é, essa questão do gerenciamento da CNH, ela é importantíssima, ela é importantíssima, provavelmente, a gente vai, é dando tudo certo, a gente vai mudar, a pontuação, só que tem uma série de pegadinhas, né, vai passar de 20 para 40, só que não é bem assim, tem uma série de regras, e aí, vai ser muito mais importante ainda, você, é, fazer esse controle, essa gestão aqui da CNH, por, por pontuação, tá, e não é só pontuação, né, não é só pontuação, é também, se a CNH está, um dia, né, se o vencimento dela, ela está ok, tá, então, é, é um, é um mapeamento que eu recomendo vocês fazerem, além de todos os dados que eu coloquei aqui, nossa, aqui está, está de veículo, mas, é, além dos dados do, do motorista, por exemplo, o nome, o apelido, o número de matrícula, se tiver aí na sua empresa, ou qualquer ID de identificação, data de nascimento, é importante, o número da CNH, tá, essas informações da CNH que eu acabei de falar pra você aqui, é, se ele fez algum tipo de curso, você marca lá, quais os cursos que ele fez, se ele já assinou a política de flota, se está ok, você marca lá também, aí você vai ter um controle de todos os condutores que você tem, se ele está ativo, pode dirigir ou não, você pode fazer filtro, então, é um mapeamento geral, só que dos condutores da flota, tá, e não dos veículos, como a gente já falou, um dos veículos foi o item 1, tá, se você está chegando agora, então, é, esse é o recado dado, para você poder fazer o gerenciamento da CNH também, tá, muito importante esse assunto, lembrando, tudo o que acontece lá fora, com o veículo da sua empresa, tá, até mesmo um acidente com vítima fatal, um crime, alguma coisa assim, a empresa é responsável, então, a empresa, ela não pode entregar a chave do veículo, para um condutor que não está habilitado, eu estou só reforçando esse item, a gente já tratou muitas vezes esse assunto aqui no canal, já teve advogado aqui, em uma das lives, enfim, só para lembrar, e para te conscientizar da importância de fazer esse mapeamento dos condutores, e de dar importância para esse assunto aqui, de definir a, de iniciar a CNH, da galera, tá bom? Bom, item 3, tá, que é o que eu faria aqui, eu estou colocando aqui numa sequência, não está por acaso não, vai nessa sequência aqui, bom, você já tem mapeado, né, duas peças fundamentais aí, os veículos e os condutores, ok, agora você precisa ir para a regra do jogo, até hoje mesmo, eu respondi aqui em uma das comunidades, um gestor estava pedindo um modelo de termo de uso do veículo, e eu falei, cara, eu uso uma política de frota, é um trabalho que você vai dar para o cara assinar um documento, você manda ele assinar o documento da política de frota, que é um documento mais completo, ele não é só um termo de uso, ele tem todas as regras, todas as responsabilidades da empresa, do condutor, e é um nome, é um documento já muito reconhecido no mercado, é uma ótima prática, uma boa prática na gestão, usar uma política de frota, né, por que que você tem que fazer isso, ó, você vai oficializar todas as regras, é, tudo que pode, o que não pode ser feito com o veículo, e vai poder também se proteger juridicamente, porque qualquer coisa que acontecer diferente dali, tá assinada, o condutor sabia, não era pra fazer isso, ó, não era pra ele usar o carro 10 horas da noite, apesar de ser óbvio, não era pra ele usar o carro 10 horas da noite, pra ir no restaurante com a esposa, óbvio e nem tanto, né, tem empresas que permitem com que o veículo seja utilizado pra fim comercial, aí tem uma política específica lá pra isso, enfim, até isso, precisa constar na política de frota, toda a regra do jogo, tá, se tiver algum tipo de desconto, a partir de desconto de multa, né, pra facilitar a vida de vocês, o que a gente fez? A gente fez um gerador de política de frota, ó, eu vou clicar aqui nesse link, vou mostrar pra vocês ao vivo e a cores agora, tem um post aqui no nosso blog, que é um gerador de política de frota, então, o que você vai fazer? Você vem aqui nesse post, a gente vai deixar os links na descrição do vídeo, tá, tem um vídeo meu explicando aqui, falando tudo, toda a importância, o que precisa constar na política de frota, e aí você clica aqui no gerador de política de frota, e gera, usar gerador, ó, vai responder algumas perguntas, e você vai receber no seu e-mail uma política de frota pronta, e aí você se adapta, né, faz os ajustes que você achar aí de acordo com a sua operação, se você quiser consultar um jurídico legal também, tá, mas essa aqui é uma política de frota já revisada, a gente pegou a opinião de vários clientes, e do nosso jurídico também, pra montar ela, então é um belo de um caminho, um belo de um começo, é pra você que ainda não tem uma política de frota implantada, e aí o que você vai fazer? Você vem aqui no seu controle aqui de condutor, você dá um check aqui, naquele motorista que assinou a política de frota, tá, então você faz assim, bom, eu tenho mais três itens que eu quero falar pra vocês, pra vocês fazerem ainda no começo de 2021, só que eu queria ouvir um pouquinho, vamos ver quem, se a gente tem já alguma pergunta, ô Cristo, o que você quiser colocar, eu tô vendo aqui os comentários, Juliana Costa, fazer um mapeamento é muito importante, mesmo, Julio, aqui fazemos diversas avas, por assunto, e uma prenda consolidada, perfeito, Juliana, obrigado aí pelo reforço, e pela contribuição aí no canal, Julio, o mapeamento dos condutores é feito separado do mapeamento dos veículos, ó, o Christopher colocou aí o comentário da Juliana, né, acabei de falar, tô vendo aqui o da Gabriela, Gabriela, pode ser feito junto, ou pode ser feito separado, as vezes soa estranho pra vocês, quando vocês tem aquele caminhão que é fixo pro veículo, e vocês tratam a coisa como um negócio só, mas em muitas empresas não existe isso, né, existe uma otimização do uso do veículo, tem empresa que tem 50 condutores e 20 veículos, e aí a coisa é a utilização em pool ali, entendeu, então são peças diferentes e condutores diferentes, mas nada impede de você fazer uma única planilha, ou fazer uma planilha só e abas diferentes ali, tá, o importante é você entender o conceito e fazer de uma forma que fique fácil pra você pegar as informações do dia a dia, pegar e manter atualizado, né, no dia a dia, vamos lá, tem mais uma aqui do Audrey, coloca do Audrey na tela aí, e quando o meu condutor é agregado, posso aplicar essa política de frota? Deve, Audrey, deve, cara, o caminhão é seu, a responsabilidade é sua, se esse cara cometer um crime aí na rua, a sua empresa vai ser acionada, vai ser corresponsável, você só pode entregar a chave do veículo da empresa pra quem você quer, e quem que você quer? Aquele cara que conhece todas as regras do veículo, ele vai dar um de acordo lá, uma ciência, que ele não podia ter feito isso, aquilo, aquilo, outro, por exemplo, se ele toma, quatro infrações de trânsito no mesmo dia, tudo por responsabilidade no volante, lembrando que tem muitos condutores, isso é estranho, de consciente, que não vai acontecer nada, mas vamos pegar um caso aqui, exagerado, né, como que você vai descontar a multa, se não tem ali na política de frota, não tem um documento ali, que permite com que você faça isso, então antes de você entregar a chave qualquer um, mesmo que seja um agregado, cara, ele tem que assinar um documento lá, concordando com tudo, tá, concordando com aquela forma de usar aquele veículo, tá bom? Temos mais aqui, José Henrique, vamos lá, caso motorista, coloca o José Henrique na tela aí, Cristo, ó, caso motorista antigo, não tá na tela aqui, mas eu vou lendo, caso motorista antigo, já com uma certa estabilidade, se negar a assinar uma política de frota, ele não pode dirigir o seu veículo, é simples assim, é doído, tá, vai no nosso, vai no nosso canal aqui no YouTube, e coloca lá, política de frota, você vai ver uma live que a gente fez, o documento que pode falir a sua empresa, e aí você vai, cara, se você quer, se você quer resolver, mostra pra diretoria, pros rumos da empresa, pro seu, pro seu amigo de trabalho aí, que vai te ajudar, cara, só assistir essa live, o documento que pode falir a sua empresa, coloca a política de frota lá na, aqui no Busca, ou no blog, ou no canal do YouTube, aí você vai entender a responsabilidade disso, então assim, é, não existe cabimento algum, esse cara não é colaborador, por que ele não quer colaborar com a empresa? Por que ele não quer assinar um documento, que tá colocando a regra documentada? Já ficou estranho aí, né? Então é mais um motivo, se ele não quer assinar aí, aí que esse cara não pode dirigir o veículo mesmo, porque o cara tá mal intencionado, enfim, tá respondida a pergunta, cara, dá uma estudada melhor sobre esse assunto, porque até a sua pergunta aqui, me deixou preocupado agora, se você perguntou, é porque provavelmente tem gente assim, né, tem gente aí na sua equipe, é uma pena, mas beleza, vamos que vamos, ah, o José Henrique, uma dica, tá, é, procure trazer esse assunto pra equipe, pro lado bom, tá, é, na verdade, todo mundo vai ser beneficiado, quando a empresa tá estruturada, quando a política de frota tá definida, tem coisas que são responsabilidades da empresa, na política de frota lá, também, é legal, a política de frota, ele, de certa forma, garante uma segurança, pro motorista, né, garante com que, que vocês, vão manter o veículo em dia ali, né, se vocês não editarem a política de frota, é claro, mas, traz a coisa pro lado bom, né, leva um pacote de boas, é, ações, que vocês estão fazendo, pra melhorar as condições de trabalho dele, pra empresa poder reduzir custo, é, pra que vocês possam implementar um ranking de motorista, um programa de bonificação, que vai, vai valer a pena, né, na hora que gerar economia, cara, vocês vão chegar lá, ó, quero fazer um programa de bonificação pros melhores, e aí tem, na final do ano passado, teve uma live sobre isso, bem legal, bem mastigada já pra você, então leva pra esse caminho, não leva na obrigação, não é uma guerra, você não pode guerrear com o condutor, tá, bom, vamos continuar aqui, ó, deixa eu voltar aqui pra minha tela, ô Cris, coloca a minha tela de novo aí, por favor, ó, ó, na sequência, depois da política de frota, você já mapeou, né, tanto veículos e condutores, já implantou a política de frota, tudo isso, coisa que só depende de você, né, só depende de vocês, tudo o assunto, tem conteúdo gratuito aqui pra você, é, e implementa, ok, aí vamos entrar em algumas coisas operacionais aqui, checklist online, do que? Do veículo, tá, checklist online do veículo, por que que eu devo implementar o checklist online do veículo? pra ajudar na manutenção, cara, o checklist, ele ajuda muito na manutenção, ele identifica quem causou a variação do veículo, é, ele envolve o condutor na gestão da frota junto com você, que na hora que o motorista lá tá preenchendo o checklist, ele tá, é, se envolvendo, ele tá fazendo parte do processo, isso é muito legal, então, meu, implementa, se você não tem, implementa, se você tem um checklist em papel, faz online, ah, Júlio, mas aí eu vou precisar de sistema, não tenho recurso, não tenho investimento, você falou que era pra eu fazer independente de qualquer coisa, sim, sim, e o que você vai ver agora, muitos já conhecem, a gente tem um esquema aqui de fazer o checklist online pelo Google Formulários, é uma ferramenta gratuita do Google, você vai implementar isso, já vou entrar em detalhes, tá, e você não vai gastar nenhum real, e eu vou te falar, isso aqui funciona melhor do que muito sistema que é pago por aí, inclusive se anexa a foto, é, nossa, é absurdo, como é que funciona? Eu vou mostrar aqui, ao invés de eu ficar explicando, tem a Live 8, tá, vocês precisam ver aqui no canal a Live 8, eu entro em detalhes de como criar ela, todinha, explico todos os detalhes do checklist, depois mostro como criar, como analisar os resultados, etc, vou colocar um trechinho aqui só pra vocês, pra vocês verem as imagens, ó, aqui, ó, é o atalho que vai ficar no celular do motorista, tá, eita, entrou um anúncio aqui, vamos lá, pessoal, paciência, vamos pular o anúncio aí, ó, esse aqui é o atalho que vai ficar lá no celular do motorista, isso aqui é um atalho, ó, abastecimento em checklist, tá vendo, na hora que ele clicar aqui, ó, em checklist, ó, vai aparecer essa aba aqui, ó, e daí ele vai preenchendo, ele preenche o nome dele, ele dá, diz o carro que ele tá fazendo em checklist, ó lá, eu tô pulando, tá, gente, você já pode colocar algumas, alguns itens aqui, ó, sujo, desonenzado, combustível tava na reserva, o pneu tá murcho, careca, né, outros, você configura isso aqui de jeito que você quer, tá, é, aqui você vem, anexa uma foto, ele tira a foto na hora, conta se ele quiser, manda, escreve uma observação, e envia, depois, tô pulando a live, tá, pessoal, só vou mostrar pra vocês aqui, ó, aí você vem aqui no Google Formulários, ó, e aí você vai analisar, assim, ó, ó, vai chegar pra você aí, ó, um relatório, de todo mundo que preencheu, cada linha dessa aqui é um checklist feito, vai ter data, vai ter quem foi motorista automático, já porque ele vai tá logado, né, lá no Google, já pega tudo automático, aqui, você clica aqui, vê as fotos desse checklist, as observações, cara, chega pra você, documentado, assim, aí na tua, na tua frente, no teu computador, tudo registrado, com backup, cara, é perfeito, então, eu não vou, é, me prolongar muito nesse assunto, porque já tem uma live muito completa sobre isso, tá, pessoal, então, entra lá na live 8, Google Formulários é o caminho pra você fazer isso aqui, ó, checklist online do veículo, cara, implementa o checklist online, esquece o checklist em papel, implementa o checklist online, vai mudar a sua vida, vai facilitar a sua vida, você vai ter controle na palma da sua mão, e vai envolver muito, eu diria que uma das principais, um dos principais benefícios, cara, é o envolvimento do motorista, que na hora que ele tá preenchendo ali, ele tá se conscientizando, né, ele tá junto com você, ele tá preenchendo por quê? Porque ele sabe que ele tá apontando um problema no carro, e que o gestor da frota vai se preocupar em resolver, e não uma coisa que, cara, ele vai ficar convivendo com aquele problema lá, né, xingando a empresa, a empresa xingando o condutor, e esse ciclo vicioso aí horrível, então, checklist é uma coisa que muda, muitas pessoas subestimam isso, acho que é bobeira, mas não, ele muda, muda, muito os resultados da frota, muda muito a forma que o motorista usa o veículo, tá bom? Bom, vamos pra mais um item, item número 5, que eu coloquei aqui pra você fazer nesse começo de ano, que é o quê? Controle de combustível online, cara, o controle de combustível, eu deixei aqui pro penúltimo, mas não menos importante, é só, coloquei só numa ordem, tá, uma ordem, não é ordem de importância, é ordem pra você implantar, o controle de combustível, da mesma forma que você vai fazer no Google Formulários, usar um formuláriozinho no celular do motorista, pra ele cadastrar o checklist, você vai fazer um formuláriozinho pra ele entrar com abastecimento, independente se você tem cartão de abastecimento, se o sistema já gerar isso, cara, aqui é outra parada, aqui é o seu condutor que tá colocando lá, ele, você vai ter acesso às médias parciais já, né, até coloquei aqui, calcular a média real do consumo de cada veículo, identificar possíveis problemas de desvio de combustível, definir meta com a equipe, né, isso aqui vai te possibilitar também criar um programa de incentivo, mais pra frente, né, na hora que você trouxer, trouxer resultado, fica fácil chegar na diretoria lá e falar, meu, quer melhorar o resultado, vamos implantar um programa de incentivo aqui na equipe, é, enfim, como que a gente faz isso? Mesmo esquema do Google Formulários, eu vou clicar aqui, tem uma live, que é a live 7, que a gente ensina a fazer isso também, passo a passo, vou mostrar pra vocês aqui um trechinho, ó, mesma coisa, tem um aplicativo, esse aqui parece um aplicativo, mas é um atalho, tá, mais um anúncio, isso serve tanto pra Android, quanto pra o iOS, tá, tanto faz, isso aqui é um atalho, tá, do Google Formulários, então, o seu motorista clicou aqui no atalho, aí já vai aparecer a tela aqui pra ele, é, a data e hora não precisa preencher, que ele vai pegar automático do Google, aí ele vai escolher veículo, tudo isso aqui você configura como você quer, tá, esse tipo, se você quer barra de enrolagens, se você quer seleção dos veículos, você faz da forma que você quer, ele vai digitar o odômetro, o valor total e quantos litros abasteceu, se ele quiser, ele pode anexar a foto da bomba, a foto do ticket, tá, e aí o que vai acontecer? Deixa eu chegar aqui, ó, você vai ter gráficos, ó, você vai ter gráficos de, ó, nessa live eu tiro a foto do ticket aqui, pra subir no preenchimento, ó, ó o relatório, aí você faz uma formulazinha aqui na última coluna, que vai calcular pra você, o consumo médio de cada veículo, o consumo, é, parcial por trecho, cara, eu ensino tudo isso aqui na live, a gente não vai se prolongar muito aqui, tá, mas, era isso, com relação a abastecimento, tá, mastigadinho pra você na live set, tá, então, coloquei aqui, como número 5, controle total, do combustível, e online, e grátis, tá, só depende de você implantar, a gente tem os comentários aqui nas comunidades, às vezes um ou outro pede uma, pergunta uma dúvida, é, quer compartilhar, né, os resultados, tal, e, nossa, é muito legal, você vê o pessoal usando, você vê os comentários, os resultados que isso dá, e, e eu vou te falar, empresas, eu já vi várias empresas usando isso aqui, do Google Formuários, empresas que tem sistemas, sistemas conhecidos no mercado, né, e mesmo assim, não tem essa questão do controle de combustível online, do checklist online, vocês vão ter aqui, fazendo isso, coisas que muitas empresas, com muito acesso, à tecnologia, ainda não tem, na palma da mão, e vocês vão ter, quem é cliente do contato de rastreador, já tem isso, tá, a gente já tem um aplicativo específico do motorista, e lá tem tudo isso, ele se identifica, né, pra você saber quem tá dirigindo, tem o checklist online, e tem o controle de abastecimento online também, mas, meu, não tem o sistema, quero fazer acontecer, tá aqui, e tem muita gente usando, tá bom? É, antes de entrar no último item, deixa eu interagir um pouquinho, deixa eu ver se tem comentários aqui, o Cristo, se tiver alguma pergunta, ó, eu tô vendo aqui uma do José Henrique, Caso Moon, ah, tá aqui, ó, ah não, essa a gente já falou, do cara se recusar, né, a assinar a política de falta, nós já falamos, Márcio Freitas, são dicas, que parecem básicas, mas não são feitas, no Brasil, ô Márcio, vou compartilhar uma coisa com você, você pega empresas, de porte médio, porte grande, que você fala assim, ah, lá a gestão de falta, tá tudo resolvido, aí se você vai falar com o gestor, o camarão sabe quantos quilômetros a frota dele roda, por mês, então assim, não subestimem o básico, porque vocês vão fazer algo, que, é realmente é básico, mas que muita gente não faz, cara, o que é fácil de fazer, é fácil de não fazer, vocês nunca ouviram esse ditado? e aí, é bobeirinha e tal, deixa pra lá, e aí no dia a dia, você não tem a informação na palma da sua mão, você vive complicado, você vive correndo atrás da bola, então, você fazer, o senhor como motorista, fazer o checklist pra você, chegar aqui numa tela, fazer o abastecimento, registrar o abastecimento pra você, e chegar aqui numa tela pra você, meu, é sensacional, eu não tô te dando trabalho, eu tô te dando facilidade, você vai ter um trabalho inicial pra implantar, mas depois, então, foi muito legal essa sua colocação aqui, porque isso acontece muito, o que eu vejo, é muita gente atrás de coisas mirabolantes, mágicas, sistemas mágicos, mas, o cara usa aquilo de muleta, porque, contratar um sistema fudido, contratar um sensor de fadiga, um reconhecimento facial por câmera, pra saber quem tava dirigindo, tudo isso é muito bonito, é ficar gerenciando lá o RPM, o cara tava dirigindo, se ele deu uma freia da busca, que se foda que ele freou a busca, cara, quanto que é o consumo da sua frota, quanto que é o consumo que aquele cara tá fazendo, você tem isso na mão da mão, porque é isso que interessa, não é se ele freou a brusca numa hora lá, ou se ele passou num buraco, e chacoalhou o veículo, e acusou um falso erro no sistema, não é isso, o que falta, e eu falo com propriedade, porque eu acompanho muitos gestores, cara, é fazer o arroz com feijão, eu não tô, ó, essa live inteira aqui, eu pontuei seis itens, vou falar o sexto já, e tudo coisa básica, coisa que, todos os gestores, deveriam ter essa informação, na palma da mão, e se a gente parar, aleatoriamente, e selecionar, cinco gestores, lá no, nas comunidades, dificilmente, os cinco, vão saber, esses seis itens, que eu tô colocando aqui, nessa live, então, cara, o caminho é esse, coisas básicas, ações simples, geram grandes resultados, lá no final, tá, você fez o primeiro passo, fez esses seis passos, que eu vou te falar agora, aí a gente entra, no segundo nível, muito obrigado, tá, Marcio, desculpa o desabafo aí, mas cara, você levantou uma bola aqui, que eu queria chutar, faz tempo, beleza, vamos lá, temos mais algum, algum comentário, aí, Cristóf, ou pergunta? Quando, ah tá, apareceu aqui, todos os seus itens, eu concordo, todos os seus itens, eu encontro, em um sistema, de gestão de frotas, provavelmente sim, provavelmente sim, o contere-rasteador, tem tudo isso que eu falei até agora, provavelmente tem outros sistemas, que tem também, tá, o que acontece, é que quando você começa, a pegar sistema, que tem, aplicativo de motorista, essa integração com aplicativos, né, esses sistemas, começam a ter um valor, acima do normal, já, e aí fica mais difícil, se você aprovar, na diretoria, o que que a gente fez aqui, no contere-rasteador, né, que é muito o perfil do nosso canal aqui, que é o meu perfil, é deixar as coisas acessíveis, e fáceis para todo mundo, né, então, cara, a gente tem preço, de um rasteador normal, só que a gente tem, uma série de inteligência aí, uma delas, é o aplicativo motorista, que muda toda a forma, de você fazer gestão, então, se você tiver interesse, Eduardo, no final da descrição, aqui desse vídeo, tem um link, para a nossa página, tem um vídeo meu explicando, e tal, depois dá uma olhada lá, tá, mais alguma? Tô vendo uma aqui do, do Richard, Júlio, esses termos, que os funcionários assinam, e que estão cientes, é preciso reconhecer cartório, ou não tem necessidade, não, não tem necessidade de reconhecer em cartório, inclusive, você precisa ter, uma forma de, de passar isso para eles, né, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por, em papel presencial, né, amanhã, se esse cara se recusar, e dizer que, que não foi ele que assinou, vai ter, cara, reconhecimento lá, de escrita, assim, não, não é isso que vai, atrapalhar, fica tranquilo, é, o importante, eu vou te falar, o Richard, não é nem ele assinar, cara, é ele, entender a, a regra, isso é muito mais importante, do que ele assinar, por isso que tem, tem até outros conteúdos, que eu recomendo que vocês façam treinamento, para os seus condutores, sobre a política de frota, abre o documento, ou um treinamento online, que nem esse a gente que está fazendo aqui, ou presencial, cara, aí trata, trecho por trecho da política de frota, explica, explica o motivo de cada uma daqueles, daquelas coisas que estão escritas lá, e aí sim, no final, o cara vai lá e assina, tá, não simplesmente pega, joga na mão lá do, do, do condutor, e pega, a assinatura dele na hora, ele nem leu, não vai adiantar nada, você não vai ter resultado que você precisa, tá, então, fica tranquilo, o mais importante é eles entenderem, o que está na política de frota, não precisa se preocupar com, até hoje eu não vi nenhuma empresa, fazendo reconhecimento em cartório, nada disso, bom, tem mais uma aqui, aí eu já vou falar o item 6, para a gente já ir encerrando essa live, tá, Júlio, o ranking de motorista é do Edu, tá, ô Cristo, Coloca na tela aí, Júlio, o ranking de motorista, de forma prática, como medir, qual o caminho prático, e como remunerar e premiar, cara, excelente pergunta, tem uma live, nosso canal, não sei se é a live 49, ou 48, tá aqui, terminando essa live agora, você clica aqui no canal, e pega as últimas lives que teve lá, foi com o Kleber, e foi muito legal, porque é um caso prático, ele colocou lá os critérios que ele usa, consumo de combustível, eventos de velocidade máxima, que vai penalizando, então ele faz um ranking mensal, ele pegou alguns indicadores, não pode ser muito, tá, e aí ele criou uma matemática lá, um critério, e ele faz uma reunião mensal, e mostra quem foram os caras que ganharam a premiação do mês, tá, então o cara assiste, vale a pena, tá, é um pouco complexo, eu não vou conseguir te explicar agora, mas basicamente é isso, define alguns indicadores que você consiga, por exemplo, com tudo isso que eu falei até agora, esses cinco itens, lá você consegue saber até a quilometragem que cada veículo rodou, você consegue saber o consumo de cada veículo, se for motorista individual, pô, já tem um indicativo lá, né, que é o consumo de cada veículo, se for utilização pool, né, vários condutores dirigem o mesmo veículo, você pode fazer uma meta por equipe, e definir uma meta de consumo da empresa, tá, então o item cinco ele vai te ajudar, né, o item quatro que eu coloquei aqui de checklist, ele pode ser um indicador também, pra, pra pontuação, né, pô, toda hora o cara entrega o tanque, o veículo aqui na empresa com tanque vazio, toda hora o veículo chega variado, né, então, enfim, dá pra você, dá pra você por essa linha, ó, vou responder só mais uma aí, que eu já vou finalizar com o item seis lá, tá, é, Bruna, coloca pra mim o da Bruna, o Christopher, Júlio, esse tipo de controle por formulário, gera questionamento ao uso pessoal do celular, onde trabalho tem uma foto de cem veículos, tem um sistema de controle de abastecimento, Bruna, sensacional, ótima pergunta, veio em excelente hora aqui na live, nossa, se eu tivesse que escolher alguma pessoa por fazer essa pergunta, seria essa, é, eu fiz um post também, tem post, tem vídeo aqui no canal também, falando sobre essa questão de uso do celular pessoal, não tem problema nenhum, tá, tem muita empresa que não fornece celular corporativo pro condutor, você pode sim, tem um termo que a gente, é, coloca aí, é, celular particular do motorista, lá no nosso blog, você vai achar, tem um termo que a gente orienta, né, mas por desencargo de consciência, pra você pegar a assinatura do seu colaborador, e aí, lá ele vai estar de acordo, que ele vai usar o celular dele pra fazer o registro, o checklist dos abastecimentos, você não vai instalar nenhum programa, é só um link lá, um atalho, tá, pro formulário, você pode usar sim, a gente teve várias empresas já, que estão usando isso, que usam o celular pessoal do motorista, não tem problema nenhum, e se o cara não quiser colaborar, é até interessante você rever essa parceria, porque que tipo de colaborador você tem na sua empresa, que não quer colaborar com algo, que vai ser bom pra empresa, e contrapartida vai ser bom pra ele também, né, então, é até meio esquisito, o condutor não querer, né, colaborar, é, tenho uma consideração aqui do Fábio, eu já criei uma política de premiação, em cima da média, dos veículos, pois eles recebiam um percentual do frete, foi muito bom, gerou muita economia, de combustível e valor, potes, legal Fábio, obrigado aí pelo reforço, cara, até hoje eu não vi ninguém que implementou uma política de premiação, em cima de consumo de veículos, e não teve resultado positivo, tá, então por isso que eu coloquei aqui, pra você ter o controle online, se você tem dúvida, fala assim, ah, mas eu tenho já o cartão abastecimento, ô, Christopher, pode colocar minha tela de novo, por favor, ah, mas eu tenho já o cartão abastecimento, pô, será que eu preciso disso? Precisa, nós fizemos uma live também, no final do ano passado, que a gente fala do cartão abastecimento, foi uma entrevista com uma pessoa que trabalhou lá, inclusive, em uma das operadoras, e não é confiável esse tema, é muito legal você envolver o seu condutor, nessa atividade, são 30 segundos que ele vai gastar, e na hora de abastecer, vai valer muito a pena, assiste a live, se você tiver alguma dúvida, que você vai ver, essa live é sobre cartão abastecimento, tá, cartão combustível, só procurar aí, bom, sexto e último item, também não mais importante, é você estudar, se capacitar, cara, ah, Júlio, mas você falou que eu não precisava de investimento da diretoria, que era a coisa pra eu fazer no começo desse ano, e que só dependia de mim, exatamente, continuo falando, tá, a gente tem muito conteúdo gratuito aqui, no blog, no YouTube, tem outros conteúdos de outros canais na internet, né, não só sou eu, e também, a gente tem uma plataforma de cursos, hoje, a gente tem três cursos, de baixíssimo investimento, que não depende da diretoria pra você fazer, cara, vamos lá, eu vou até abrir aqui, ó, a página, a gente já tá encerrando, tá, pessoal, é, ó, a gente tem três cursos hoje, ó, um dos cursos de entrada aqui, custa R$97, cara, é pra você fazer, tá tudo aqui, tem um, todos os templates lá, modelo de planilha, cara, é sensacional isso aqui, R$97, e você ainda ganha isso de volta ainda, que você tem um bônus de R$100, pra fazer o curso mais completo depois, esse curso aqui, falta pra todos, quem já tá no canal aqui mais tempo, já sabe, a gente não tem ele aberto, a gente faz lançamentos durante o ano, a gente vai lançar um nesse primeiro trimestre ainda, de 2021, tá, então se você tiver interesse, é só clicar aqui, e deixar seu e-mail lá, com interesse, que aí você vai ser avisado da próxima turma, é, e tem também um investimento aqui, cara, de R$200, R$199, pra você treinar toda a sua equipe de condutor, é um treinamento básico, mas que dá muito resultado, muito resultado mesmo, cara, muito, e é mais um treinamento pra você ir lá no seu mapeamento dos condutores, e dar um tique lá, o cara fez o Smart Dive, que é um treinamento de condução segura e econômica, meu, dá muito resultado, R$200, você treina a sua equipe inteira, inteira, e daí ele só vai conseguir tirar o certificado, se ele tirar nota, se ele não ganha 7 ou 8, eu não lembro, de 0 a 10, ele tem que tirar a nota mínima, pra poder tirar o certificado, então, você recebe isso no seu e-mail já, o certificado dele, é muito legal, então é isso, ó, eu listei aqui, 6 atividades, 6 itens pra você fazer no começo de 2021, e são itens que vai fazer com que você fique preparado pra qualquer cenário, seja de crescimento, ou seja de uma recessão, o importante é você ter tudo na palma da sua mão, com a casa em dia, organizado, em ordem, como foi falado aqui, né, são itens básicos, mas muitos gestores aí, macaco velho aqui diária, não tem isso fácil, organizado na palma da mão, como eu tô propondo pra que você faça aqui, agora. Pessoal, é muito legal, cara, a participação de vocês, agradeço imensamente quem ficou aqui até o final, se você não tá inscrito no canal, lembra de se inscrever aí, se você não compartilhou, quer compartilhar esse link aqui com o diretor da sua empresa, ou com outra pessoa que trabalha com você, faz isso, que vai te ajudar, né, a implantar essas coisas aí na sua empresa, e é isso aí, tamo junto, qualquer dúvida que você tiver, não vai ter o chat online, porque a gente vai encerrar a transmissão, mas você pode colocar aqui, nos comentários aqui do vídeo, que a gente responde mesmo offline aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, tamo junto, que 2021 seja um ano excelente pra todos nós, tá, em rumo à nossa recuperação aí. Grande abraço, até a próxima, quarta-feira, às 8 horas da noite. Fui. Tchau. 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 Obrigado.